Coisa leve O jeito que presta Gostou do teu beijinho na testa Oh mamã, só teu bebe Eu, mãe, só teu bebe Eu, mãe, só teu bebe Eu, mãe, só teu bebe Eu Sou teu bebê Tem como não gostar de tu, mamã Por tudo que fazes pra mim Pessoa, jovem, espanta, pessoa Oh, mulher grande Meu amor verdadeiro vai pra ti Algo que com ninguém vai competir Essa minha dona oficial Na qual sei que não vais me trocar Do jeito que cuida de mim Não tem como não me exibir O mesmo eu vou retribuir Oh, mamã Sou teu bebê Mãe, sou teu bebê Mãe, sou teu bebê Mãe, sou teu bebê Sou teu bebê Mãe, 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 sou teu bebê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto